Mas tudo indica que nós estamos vendo o nascimento de algo mais grave do que isso, que são milícias privadas ligadas à política. O que nós estamos vendo é típico de estados falidos. Há um financiamento dessas milícias. Tudo indica que há ligações entre os militantes que estão acampados na frente de quartéis do Exército e esses arsenais de armas. Ao que parece, a Procuradoria-Geral da República e os comandantes das Forças Armadas estão sendo coniventes, no mínimo, com o surgimento de milícias privadas políticas. Ou seja, é o Estado sendo conivente com a erosão do poder estatal.